E aí galera, estamos aqui em mais um Raga Papo, que é um quadro aqui no canal que traga gente bacana, gente divertida e por que não, que rola dados multifacetados aqui no canal, que é o Raga Papo. Vamos bater aqui um papo com pessoas convidadas e aqui quem está convidado é o Hélio Rebelo, esse cara realiza aventuras de RPG em seu canal no YouTube, daqui a pouco ele vai dizer para vocês qual é o canal e onde vocês poderão procurá-lo, mas eu convidei ele hoje aqui porque nós hoje estamos na Usina da Paz da Terra Firme durante a programação do evento Conecta da Paz, comemoração de um ano. Nós estamos nesse momento na sala de RPG, onde mais tarde o Hélio vai realizar uma oficina de RPG para a galera que está participando aqui do espaço do RPG. Bom, eu sou o Hélio Rebelo, eu sou parte do integrante do canal Rebelo Esplante Geek, vocês podem encontrar no Twitch, YouTube, Facebook, Trovo e Instagram, mas aqui a gente vai fazer a oficina para preparatórios de mestres e narradores de RPG e a gente tem esse trabalho já há muito tempo, já é o terceiro ano que a gente está trabalhando, não aqui no Conecta, que é uma estreia, presencial também é uma estreia, sempre foram versões digitais que a gente fez pelo Brasil todo e começou com um curso para mulheres, preparatório de mulheres, por conta do meio que é um pouco complicado para elas conseguirem espaço, conseguirem entrar. Então a ideia que a gente fez foi em um março para preparar elas para entrar nesse mundo do RPG. Então a gente está aqui hoje para a gente incentivar agora a criançada daqui do... E a criançada e eu estou vendo que tem um monte de gente também adultarada, né? Porque a gente vai estar trabalhando aí com a narração, tentar fortalecer esse mundo, esse hobby do RPG aqui no Pará. Pô, show de bola, Hélio. Agora, antes de eu entrar propriamente dito na questão da oficina que você vai realizar aqui, tu sabes, melhor do que eu, que tu deve ter vivido isso ao longo desses anos, que existe um certo preconceito sobre essa questão de narrar RPG. Há quem diga que é uma coisa difícil, coisa de outro mundo, um tiamate, por assim dizer, que precisa ser derrotado. No entanto, já há um movimento também contra esse tipo de pensamento em tentar passar para a galera que, na RPG, não é isso tudo. Basta você fazer uma preparação, uma adequação, entender qual é a proposta que tu queres trazer para os teus amigos e, naturalmente, fazer o que a gente chama de acordo social. Mas, na tua experiência, nesses anos que você está trazendo oficinas de RPG, tentando trazer mais pessoas para a função de narradores, como é que tu enxergas esse obstáculo que, muitas das vezes, é até autoimposta pelas pessoas? Porque eu já escutei muito a pessoa dizer, ah, eu tenho medo. Como é que tu lidas com isso na oficina? Bom, de fato, a gente escuta muito isso. Toda oficina que eu faço, o pessoal entra falando assim, ah, eu não sei, só estou aqui para ver como é que é, porque falam que é muito difícil, é muita coisa. E logo na primeira aula, que obviamente vai ser uma aula só, mas na primeira aula do curso, a gente já fala que narrar não é difícil. Narrar é uma peça fundamental, obviamente, das mesas de RPG, que é necessário uma leitura mínima. Ter um conhecimento básico da regra do sistema que foi escolhido, uma busca básica do tema que foi escolhido pela mesa, e você já consegue narrar. Você não precisa ser o mestre das regras, o mestre de ler todos os livros que existem na face da terra para conseguir narrar. A intenção do narrador e dos jogadores no RPG é a diversão. Então, mesmo que você falhe uma regra ou outra, se no fundo você se divertiu, no final você se divertiu, o objetivo foi alcançado. É isso que eu falo para o pessoal. Então, o narrador não tem que ter medo de errar, não tem medo de falhar alguma coisa do sistema, de uma regra, de uma coisa, se no final deu umas boas risadas. Então, o objetivo sempre final é a diversão. E aí, com essa quebrada de gelo que eu falo, você não precisa ler 300 livros, você não precisa fazer nada, você precisa rir. Se divertir, o pessoal já relaxa, já sente mais a vontade para começar a aprender um pouco mais sobre as técnicas de narração. Tá, Helio. Agora, então, já que tu falaste que a pessoa precisa se divertir, naturalmente, se divertir não é uma coisa automática para quem está participando da oficina. Tem uns que, naturalmente, já têm aquela predisposição social de interagir não só contigo que está fazendo a oficina, como as outras pessoas que estão participando. Diante dessas circunstâncias de pessoa para pessoa, tu pode relatar para a gente duas situações que possam ter acontecido nas tuas oficinas? Uma que possa ter sido bastante divertida, bastante bacana, alegre, e uma outra que te demandou um pouco mais de atenção para ajudar a pessoa a entrar no ritmo da oficina. Tu pode relatar isso para a gente? Claro, claro. Uma situação muito divertida que acontece é quando a pessoa já tenha vivenciado alguma coisa legal, divertida, já previamente. E ela traz isso como uma experiência dela e acaba contagiando outros jogadores, outras pessoas, outros mestres, outros mestres que estão lá na oficina. E uma que eu achei muito engraçada foi quando uma jogadora falou que ela estava jogando, o personagem dela morreu no jogo, e foi bem no começo da aventura dela, e para ela não ficar de fora da mesa, o mestre falou assim, tá, a tua irmã gêmea com as mesmas características apareceu, e ela voltou com a própria ficha que ela já tinha feito. É clássico isso, né? Quem não passou por isso jogando RPG? Perdeu o personagem, muda o nome, apaga a borracha só no nome e traz a própria ficha. Só que a forma que ela disse, a pessoa disse, foi muito inusitada, porque foi uma sacada muito boa que o mestre teve, para não deixar a pessoa de fora da mesa, eu achei isso muito legal, porque como eu falei, no final a intenção é diversão, não é, ah, eu fazer o melhor personagem, qualquer coisa, está divertindo. Então eles acabaram se divertindo muito, mesmo tendo, e ela teve que fazer um jogo de mudar um pouco a personalidade, mas mantendo ser a mesma pessoa. E ela falou, fantástico. Agora, uma situação chata, que eu, assim, não é de uma vez, não foi de duas vezes. Acho que já, até esse ano que tivemos a terceira, a terceira exibição, vamos chamar assim, do nosso curso, a terceira edição do nosso curso, e é recorrente. pessoas sendo cortadas de mesa, procurando o curso, porque eles querem iniciar a sua mesa, porque foram literalmente discriminados dentro da mesa, que eles entraram. seja por ser novato, seja por ser de um gênero, X ou Y, seja por ter uma deficiência, é recorrente. E isso não é legal. Eu sempre falo para o pessoal que RPG é inclusão, não é exclusão. Você tem que incluir todo mundo. Então, se a pessoa tem uma deficiência visual, você tem que arranchar um meio de ajudá-la a participar do jogo. Se é... RPG é isso, ela tem que estar lá. Se ela quer, você está disposto, você tem que estar lá. Se você é um bom mestre, um bom narrador, você vai fazer alguma coisa para ela ajudar ela. Não vai discriminar ela por ser novata ou veterano, porque tem discriminação contra veterano também. Tem mestre que não gosta de jogá-lo muito veterano, porque acha que vai atrapalhar mesmo. Mas não, não tem que ter isso. Todo mundo está ali para se divertir. É esse o pensamento. Então, não tem que ter discriminação nenhuma. Nenhuma. É de nenhuma hipótese do seu gênero. Então, essas situações chatas que às vezes eu escuto nos cursos e que eu tenho que trabalhar a pessoa para perceber que aquilo foi um pontual, não é do RPG. Porque o RPG é inclusão e não exclusão. É, cara. Isso é uma das coisas que a gente precisa ter ciência quando a gente vai sentar para jogar RPG. geralmente tem aquela questão da pessoa que não conhece o jogo, está aprendendo e eventualmente tem um ou outro que já se conhece, já sabe e acaba ficando impaciente. Só que essa pessoa que fica impaciente se esquece que um dia ela já esteve nessa situação anterior, que outras precisavam ter paciência com ele. E eu quero aqui dar um recado para você. Tenha paciência. Você não está ali só valorizando o seu tempo. Você está valorizando o tempo até das pessoas que estão lá com você. E o tempo hoje é um recurso preciosíssimo, mais precioso que o dinheiro, gente. Então, a gente precisa de uma forma coletiva se esforçar para que aquela vivência, aquela experiência de mesa de jogo seja boa para todo mundo. Então, vamos ser inclusivos, vamos ser cooperativos com todos que estão em volta. Então, aproveitando nessa pegada, Hélio, eu vou te perguntar o seguinte. Quem passa pelas tuas oficinas, tu deve deixar algum recado para eles. É meio que um resumo da intenção de em torno dele. Tu podes adiantar esse recado aqui? Claro, galera, que ele não vai dizer tudo, porque aqui é um convite para vocês virem para alguma das oficinas que terão aqui na Conecta da Paz, em que vocês poderão participar na íntegra todas as recomendações que o Hélio dá. Mas, em resumo, Hélio, o que tu tentas levar às pessoas que participam da oficina? Então, é o seguinte. Uma coisa que eu falo é que não existe narrador ruim ou narrador bom ou narrador que não sabe e o que narrador sabe. Existe o narrador. E as técnicas que eu ensino no curso não é para te tornar o melhor narrador. São coisas que só para aprimorar, uma coisa que você já sabe, provavelmente você já sabe. Então, eu gosto de deixar esse recado, que você não tem esse pensamento, que você está errando, ou que você é o pior narrador, mas sim, você é um narrador que quer se aprimorar para aprender a se divertir mais com seus amigos ou fazer as suas mesas mais divertidas, mais empolgantes e tudo mais. Mas não existe narrador ruim e não existe narrador que não sabe narrar. Então, todo mundo, qualquer narrador que sente, seja novato ou veterano, ele sabe narrar. Se ele está naquela posição, ele é o narrador. Beleza. E agora, saindo um pouco da oficina e entrando na tua vida de narrador, revela aí para a gente quais são os teus jogos preferidos para narrar. Para narrar, vai ter agora um problema, talvez, com a minha esposa. Mas o que eu gosto muito é Dungeons & Dragons, o clássico Dungeons & Dragons. Estou gostando muito do sistema Star Trek Adventures, também, que é um sistema, que é um híbrido entre o Storyteller e o Mecânico, que é o D&D. Gostei muito de Mouse Guard. Mouse Guard é uma revelação, muita gente tem um preconceito, vê o jatinho bonitinho ali, acha que é um RPG bobo, mas é um RPG fantástico, muito divertido de jogar. Mas, para agradar a minha esposa, Shadowrun. Beleza, Hélio, a gente está agora chegando no final desse bate-papo. Nesse momento, apresenta aqui as tuas considerações finais sobre essa questão das oficinas de narradores e também dizer onde é que a galera pode te encontrar nas redes sociais e acompanhar o teu trabalho. Perfeitamente. Agradeço a oportunidade de estar aqui com esse programa do Governo do Estado do Pará, em parceria contigo e com todos que estão envolvidos no corpo técnico e coordenação daqui do evento. É uma honra para mim estar trazendo a primeira vez, como eu falei, presencialmente, estar de volta com o público, depois de todas as dificuldades que passaram na pandemia, é muito bom estar tendo esse afago, esse calor da presença dos RPGistas, dos jogadores, dos mestres que estão aqui. O curso eu estou querendo oferecer como um presente meu para vocês, o mínimo que eu posso fazer que vocês já fazem por essa comunidade incrível, todas essas comunidades que vocês atendem, é só um pouquinho do que eu posso fazer em comparação com vocês, que vocês fazem muito mais, mas eu estou disposto sempre a estar aqui e ajudar e acompanhar esse projeto enorme que é muito bonito com vocês. E o curso de mestres é para isso, para tentar aumentar e trazer mais gente para esse hobby magnífico que aumenta a imaginação dos jogadores, melhora a social, melhora o cognitivo, melhora toda a parte imaginativa que o nosso cérebro fala assim que atualmente por conta de toda a evolução industrial, evolução tecnológica tem diminuído, a gente tem lido pouco e assistido mais e o RPG está tentando resistir a isso, a gente ler mais, imaginar mais e assistir menos. Então, eu espero que o pessoal goste do curso, que venham para cá para as próximas edições que a gente vier fazer, estou à disposição e eu posso ser encontrado junto com a equipe toda da Red Bulls para a gente no canal do YouTube, Twitch, Instagram, Facebook e TikTok até, muita mídia. A gente está fazendo lives de RPG, a gente faz os cursos também, às vezes a gente faz os cursos online, então, todo mundo está convidado a nos conhecer, a gente recebe todo mundo com muito carinho, participa dos jogos com a gente na digital, mas, estamos lá, apareçam por lá, na Rebelo, se planta e guique, em todas essas mídias é o mesmo nome, é só procurar o que vai achar. Muito obrigado. É isso aí, galera. Se você é produtor cultural aqui da região metropolitana com atividades nerd, geek, K-pop, otaku, RPG, quadrinhos, literatura, me procurem para a gente combinar uma participação de vocês aqui no Hagapapo para a gente apresentar para a comunidade o seu trabalho, a sua arte e as suas atividades. Hélio, muito obrigado por ter estado aqui, estou ansioso para ver esta e mais outras oficinas aqui na Usina da Paz, nos eventos do Conecta da Paz, que sempre leva a atividade Nerd Geek Otaku para as comunidades na região metropolitana de Belém. Muito obrigado e até a próxima, galera. Falou! Fábio! 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 Obrigado.